Música Hora de orar o sim, olha que a gente tem prazer de ir ao dentista Aqui funciona assim, não é doutora? As pessoas marcam sem o receio e vêm com muito prazer Porque sabem que vão sair daqui muito mais felizes, não é? Carmen, primeiramente, bem-vinda de novo a nossa oracinha Prazer Carmen, a gente trabalha diariamente com vários tipos de casos, vários pacientes E a gente faz questão de fazer o máximo possível por eles Então a satisfação pra nós, do nosso cliente, do nosso paciente é primordial Claro Está na nossa linha de frente Antes mesmo de fazer o procedimento Então a gente chegar na clínica é ser bem recepcionado Ser bem atendido aqui nesse consultório de avaliações Comigo, com a minha equipe O atendimento pelo nosso administrativo E principalmente, claro, também Ou inclusive Os nossos dentistas, os nossos profissionais Então toda a equipe está sempre coesa Está sempre em sintonia pra fazer o que é possível ou até impossível E aqui o paciente não se sente abandonado Não Ele se sente assistido sempre Sempre Nós somos humanos, né? Passivos de erros Mas a gente procura acertar o máximo possível Sempre tentando ali o 100% E aí são muitas histórias de acertos, não é? Graças a Deus Qualquer hora vocês vão ver aqui no programa Algumas dessas histórias que eu acho que é impossível Porque é muito bacana a gente mostrar, não é? De pessoas que mudaram suas vidas em função de um tratamento Não é? Muda muito A gente vê, como eu falei, pessoas de vários Com vários tipos de problemas Com várias situações, né? Com vários anseios E cada uma dessas pessoas a gente recebe pessoalmente De forma individual Por mais que a gente saiba que às vezes o problema de um paciente É semelhante ao de um outro paciente O que essa pessoa percebe daquele problema Pode ser diferente dessa outra pessoa Então, por exemplo Cai um dentinho da frente Pra, de repente, um homem é mais tranquilo Não, vou resolver daqui um pouco mais tarde Pra mulher já é mais importante Questão de aparência, de estética Então, cada pessoa tem uma percepção diferente Pra isso a gente procura respeitar Procura cuidar todos Mas sempre da melhor maneira possível Sempre dando assistência e resolvendo É isso aí E hoje vamos falar de quê? Muito bem, Carmen Eu gostaria de mostrar um pouquinho pra vocês A gente vem falando Fala muito da Oralcim Nós falamos sobre implantes dentários Nós somos referência em implantes dentários Mas, às vezes, é interessante a gente mostrar Como é feito Às vezes, uma orientação Uma explanação Uma explicação De como é feito o tratamento Então, eu separei dois videozinhos Bem didáticos Que a gente vai mostrar pra vocês Onde a gente mostra o tratamento com implantes Pra quem usa uma dentadurinha É um desenho É uma imagem E um outro video falando sobre Dentes unitários e até a carne imediata De uma forma bem simples Bem didática Pra que haja um entendimento Então, Carmen A gente separei um videozinho Onde a gente vai mostrar sobre o protocolo inferior Então, digamos O paciente Tinha os dentes Ou por algum problema Ele teve que tirar esses dentes E hoje vem usando uma dentadurinha Essa é a parte de baixo Hoje a gente faz uma pequena abertura da gengibre Isso aqui é uma ilustração apenas Elas não precisam se preocupar E a gente faz a instalação dos implantes Eles são como parafusos É, parecido com um parafusinho Que vai lá dentro da gengibre Dentro do ossinho E que vão funcionar como se fossem dente Raízes artificiais E que não tem nenhum problema de rejeição Não, o implante hoje não tem rejeição Então, ele é perfeitamente aceito pelo nosso corpo E dessa forma ele dá certo Podem ocorrer falhas Mas a gente consegue normalmente Sempre, na verdade Conduzir o tratamento para que ele dê certo Nós temos 100% de sucesso hoje aqui na clínica Para todos os casos Durante o tratamento o paciente não fica sem dentes Não fica sem a prótese A gente ajusta a prótese Que ele já usa, a dentadurinha que ele já usa Então a gente faz uma prótese provisória Para ele usar durante o tratamento Esse aqui é o tratamento tradicional Onde a gente espera aí 3 meses A 6 meses Para a cicatrização dos implantes Depois desse período a gente vai selecionar componentes Vai instalar os componentes Vai fazer provas dos dentes E a prótese ela vem fixa, pronta Uma infraestrutura de metal E toda revestida com os dentes Em acrílico, em gocelana Conforme for a melhor situação para o nosso paciente E essa prótese ela é fixada, ela é parafusada Portanto ela não sai mais Ela não mexe E esses parafusinhos a gente depois fecha com resina E não aparece mais Essa imagem ela mostra um espaço entre a prótese Os dentes e a gengiva E essa prótese, como na ilustração Ela tem um espaço ali embaixo Mas na verdade não existe A gente preenche Ela fica bem preenchida Fechando e encostando na gengiva Mas sem pressionar Ao contrário da dentadurinha A dentadurinha ela é adaptada sobre a gengiva A dentadurinha é adaptada sobre a gengiva Então ela, eventualmente O normal mesmo ela pode provocar machucaduras na gengiva Doutor Charles me diz uma coisa E essa dentadurinha que é feita com implante Nunca mais precisa tirar? Não Ela não há necessidade de remoção É feita a escovação, passagem de fio dental na boca Praticamente como se fossem seus dentes naturais Tem um jeito específico para isso Tem uma função para isso A gente orienta o nosso paciente Como ele vai fazer Como ele vai executar a limpeza Ele vai fazer como se fossem seus dentes Vai escovar na boca E nunca precisa tirar Nunca mais Dificilmente Às vezes é a necessidade de uma mal intenção Às vezes o paciente teve algum problema Ou digamos bateu, quebrou o dente É difícil de acontecer Ao estar com uma probleminha na gengiva Ele deixou de escovar Porque problemas de gengiva podem acontecer em dentes Mas podem acontecer também em implantes Então a gente, nesses casos onde haja ou porventura algum problema A gente daí tem que remover a prótese Daí é feita no consultório Faz o procedimento, a limpeza, o que seja E faz a reinstalação E o paciente continua usando a prótese Então ela é diferente de uma dentadurinha Dentadurinha que ela fica apoiada na gengiva Essa é apoiada nos implantes Mas não incomoda mais Ela não solta, não se move O ganho é muito grande Não tem como comparar Uma dentadura é um tratamento com implantes Ele é muito superior São dentes fixos O paciente vai ter condição de mastigação Claro Vai ter condição de sorriso, com segurança Não vai sair nada da boca Então isso dá para ele um conforto muito grande Sim Uma ilustração que eu gostaria de mostrar também É exatamente quando a gente faz um tratamento com implantes Nesse vídeo aqui A instalação de um implante, como é que é feito? Claro que também uma ilustração Nesse vídeo a gente consegue encontrar na internet Aqui ilustrando o implante O implante tem um corpo parecido com o parafusinho E os componentes de instalação do dente Então como é que é feito? Quando falta um dentinho, por exemplo É feito uma pequena perfuraçãozinha Normalmente menor do que o implante E aguarda-se um tempo de cicatização Aqui a gente tem uma instalação de 3 a 5 meses Já ali Tem implantes hoje que cicatrizem Tem uma possibilidade de cicatização mais rápida Depois desse período a gente faz a instalação de um componente Que vai servir de ligação para a coroa, para o dente Então ele fica fixo, com semelhante ao dente Carga imediata O que é carga imediata? Nada mais é do que o mesmo procedimento Só que realizado dentro de um dia, três dias, uma semana Depende da situação Então instala-se o implante, instala-se o componente E faça o dente já fixo Mas e por que que um dá para ser carga imediata e o outro não? Qual é a indicação para um ou outro? Necessidade do caso, possibilidade do caso Tem casos que a gente não consegue fazer carga imediata Tem que ter uma estrutura óssea muito favorável O osso tem que ser um osso bem resistente para isso Porque ele tem que segurar o implante de uma forma mecânica Onde haja um travamento primário Onde ele não se mexa e consegue colocar o dente em cima Porque o paciente vai usar Em casos da parte inferior O ossinho da mandíbula é um ossinho mais resistente Vamos fazer uma analogia Imaginemos que o ossinho da parte de baixo da mandíbula É um osso, uma madeira E o ossinho da maxila, da parte superior É como se fosse uma esponja Por que que é assim? Porque a maxila, a base do nosso crânio A maxila, ela recebe o impacto da mandíbula Que é um osso duro Não tem que ter resistência Então a gente, mordendo, leva impacto para a maxila Então a maxila tem que absorver Então por isso que ela tem o formato do ossinho É um osso mais tradicional Um osso que parece uma esponja Claro que tem resistência É um excelente osso Às vezes os pacientes me perguntam Mas doutor, eu tenho 60 anos, 70, 80 anos E o meu osso já não tem mais qualidade Não, o teu osso tem qualidade O que ele precisa é... Não tem dentes Por exemplo, esse osso vai ganhar mais qualidade Mais calcificação A partir do momento que você coloca o implante Esse implante vai estimular esse osso E esse osso automaticamente vai ganhar mais qualidade Ah, eu ia te fazer essa pergunta Porque é natural quando você tira um dente Há aquela reabsorção Aquela perda óssea Por quê? Por desuso Por isso que quanto mais tempo tu fica sem o dente Mais tu vai desgastar Mais a estrutura óssea Vai perder a estrutura óssea Exatamente Por isso que em alguns casos A gente tem que obrigatoriamente Lançar mão de reposição óssea Enxerto os ossos Claro Hoje, graças a Deus Nós temos a tecnologia a nosso favor Então materiais de última geração Biotecnologia A gente utiliza parte do plasma sanguíneo hoje Para utilizar a qualidade da reposição óssea Do enxerto É maravilhoso Não precisa de hospitalização É feito tudo no... Então o implante hoje Permite Além da reposição De resgatar o seu dente Ele impede Que haja aquele avanço Aquela perda óssea Porque ele instalado dentro do osso Assim como tem o dente Quando você tem o dente Você tem a manutenção do teu osso E quando você põe o implante Você também mantém Então a perda óssea Ela estabiliza Não existe mais Um agravante da dentadurinha Ou da prótese móvel Quando ela é adaptada Sobre a gengiva É que essa pressão Segundo alguns estudos Ela também gera Uma perda maior Uma aceleração Nessa perda óssea Claro Que é mais um fator desfavorável Das dentaduras Dos pontes mortos Doutor, me diz uma coisa Aquela pessoa que perde Um dente lá atrás E ela acha que ele não vai fazer falta E vai deixando Ah não É um dente que não vai aparecer Quais são as consequências Dessa perda pro resto Da dentadura Se a pessoa deixar Tem um vídeo também Que eu falo sobre isso É? Tem também Mas normalmente o que acontece Você perde O suporte O apoio dos dentes vizinhos Então eu perdi um molar O molar Aquele dentinho grandão Lá de trás Que a pessoa acha Que não vai aparecer Às vezes não aparece Por enquanto pelo menos Mas o problema Com o passar do tempo É claro Não acontece da noite pro dia Mas com o passar dos meses O nosso corpo é inteligente Então os dentes Eles entendem que Eles têm que estar em contato Com o outro Claro Então por exemplo Eu perdi um molar embaixo O molar O segundo molar Eu perdi o primeiro molar Nós temos três molares Que é o siso Nós contamos com o primeiro molar O segundo molar Perdi o primeiro molar O segundo molar Começa a vir pra frente Se movimenta Exatamente Se movimenta Começa Os da frente Os pré-molares Ou anteriores Começam a abrir espaço Também Girar E os superiores Também Eu tenho O dento de cima Que também tem contato Se eles não tem mais esse contato Eles vão buscar esse contato E não existe Claro Começa a descer Começa a descer Descer, descer Chega a um ponto Que alguns pacientes Tenham A extrusão Quando o dente sai A extrusão Que a gente chama Esse dente está quase encostando Na gengiva embaixo Quando não tem mais o dente Curioso É natural isso Claro O nosso corpo procura Manter contato Para haver função Então É importante Que a gente faça Você perder um dentinho Qualquer problema Sempre Qualquer probleminha Sempre no dentista Faz uma consulta A cada seis meses Nem que seja Para fazer uma limpezinha Um tratamento Prodotal Um claramento Às vezes o teu dentista Vai te orientar Vai te dar uma explicação E te falar De repente Achar até uma coisa Que você imaginava Não ter Que normalmente De imediato De pronto A gente consegue resolver De uma forma fácil Rápida E pode ser muito mais tranquilo Para o nosso cliente Com certeza A gente podia ter Uma hora de aula Aqui com o Dr. Charles Porque o assunto vai indo E ele é tão interessante Não é? São coisas que a gente Nem imagina Não é, doutor? E é muito comum Até acontecer Como eu te falei Pessoas Que às vezes Perdem um dentinho E vão deixando Daqui a pouco Tudo se movimenta Não é? Nós queremos convidá-los Então a conhecer A Oralcim Que é a número 1 Implantes No Brasil A rede número 1 De implantes No Brasil Mas também faz Todos os tratamentos Odontológicos E aqui em Porto Alegre São duas unidades Uma na Avenida João Pessoa Que é a nova unidade E outra Aqui na Marcelo Gama Esquina com a Marquês do Pombal Que é onde nós estamos gravando Exatamente Tá? Muito obrigada por hoje Eu agradeço E o telefone está no GC E nós estamos esperando Essa ligação